Gira a cerveja A dor e o meu sofrimento Aos bons, pois chega no fim Eu não tenho certeza que deixei de te amar Só que eu sei te dar amor e você vira gelo Eu não tenho certeza que deixei de te amar Onde está tudo você pedir pra eu deixar de apelar Nome de manhã pra cá e devolvi mudar Segue seus conselhos Sabe aquele dinheiro que você me deu Tomando ele na balada, mas me reticou Eu não tenho certeza que deixei de te amar E não tenho certeza que deixei de te amar E não tenho certeza que deixei de te amar E não tenho certeza que deixei de te amar Só que você está, onde você me imagina Onde você me imagina Onde tanto você pedir pra eu deixar a velar Corre meu olhar na cara que eu vou me botar Você tem que ser mais do que você E sabe aquele gelo que você me deu Agora eu vou te dizer que você me deu E eu vou te dizer que eu vou me botar Você está no caço, onde você me deu E eu vou te dizer que eu tô me cômodo E eu vou te dizer que eu não vou te dizer Eu vou te dizer que euamt surprise Eu vou te dizer E eu morro Se inscreva no canal.